Então, não há um formato único de como vai se dar a exploração do trabalho. Isso tudo é dinâmico e nós precisamos, para não cair, como acho que diz a Gabriela, no esquerdismo ou no reformismo, de achar que a gente vai restaurar aquelas relações de trabalho anteriormente constituídas. Não vamos. O que nós precisamos é ter o centro da nossa luta. Qual é o centro da nossa luta? Reorganizar a classe trabalhadora. Qual classe trabalhadora? A que realmente existe, não a classe trabalhadora imaginária. Não a classe trabalhadora que a gente acha que existe ou que virá a existir se nós tivermos, sei lá, uma política econômica, alguma coisa desse tipo. Tá certo?